Legendado por TIAGO ANDERSON Legendado por TIAGO ANDERSON Legendado por TIAGO ANDERSON Quê? O que fazendo? O que vou fazer, meu irmão? Tá librando, exemplar, fico muito grato. Acabou a hora, bichas. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, pra cá. Ah, que isso, o cara ficou recarregando. A roupa deles é muito igual a nossa. Pô, eles tem umas armas. Nossa, tem umas armas. Peguei uma arma muito boa agora, lá. Ah, perdi a arma. Basunceiro de Sousa. Ah, vai pular, vai. Pula. Não! Tá bom. Também sei pular também. Ah, vai pular, vai. Pula. Não! Tá bom. Também sei pular também. Pô, eu fico muito por um amigo, na verdade. Não é por um amigo, não? Não é por um amigo, não é por um amigo, não é por um amigo. Não é por um amigo, não é por um amigo, não é por um amigo. Não é por um amigo, não é por um amigo, não é por um amigo, não é por um amigo. Nossa, eles estão nascendo lá em cima. Estão nascendo muito lá em cima. Ai, ai, ai Ai, morri Eu tenho que mudar a configuração do baixar aqui Não dá pra mudar? Eu tenho que mudar a tecla Ae, consegui subir Ah, não acredito que não é aqui Oh, eu tenho que mudar a tecla Oh, eu tenho que mudar a tecla Oh, eu tenho que mudar a tecla